Alguns dias atrás, eu comprei pro meu inventário algumas skins de faca. Não eram facas raras, nada de blue jam, safira, rubi. Não, eram facas normais, relativamente normais. E acontece que essas facas vieram com um pattern raro. Não é uma faca normal e eu não sabia até o momento em que eu comprei as facas e eu paguei por elas como se fossem facas normais, com float normal e sem nenhuma raridade. Mas acabou que eu recebi algumas facas que eram um pouco mais raras do que eu imaginava e eu acabei conhecendo também umas facas que pouca gente conhece e são bem interessantes. Você quer ganhar skins de youtubers famosos? Nós temos o guia pra você. Abre caixas especiais, ganhe you points, troque por skins, balance, game ou case opens com seu youtuber favorito. Skin Club. E aí galera, beleza? Seguinte, as facas que eu comprei recentemente no inventário, que foram aí dessa trade, tá? Que na verdade eu tô comprando tantas facas que, enfim, nessa trade aí foram quatro. Foi duas M9s, uma carambite e uma baioneta. A baioneta não tem nada de mais nela, já vou mostrar pra vocês. É uma baioneta marble fade e ela é um pouco desgastada. Tipo assim, eu peguei simplesmente porque o preço valeu a pena pra depois fazer uma troca ou vender ela. Uma M9 era a Tiger Tooth Factor New e essa daí veio com um float bom 0.01. Também é uma faca que valeu a pena simplesmente pelo float e provavelmente eu vou fazer alguma troca com ela. E agora a gente tem uma M9 e uma carambite que eu ainda não revelei pra vocês. E essas duas, quando eu peguei, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Vamos falar primeiramente da M9, tá? Que é essa daqui. Primeiro que o float dela também 0.01 igual a Tiger Tooth. Ou seja, isso aqui é muito bom, bem interessante mesmo. E depois disso daqui, o que eu descobri que essa faca tinha que era um pouco diferente? Eu abri ali um site de troca e ela tava com uma escrita assim em degradê, bem grandona. E tava falando Marble Fade Blue Chip, que é ponta azul. E basicamente o que significa que no play side dessa faca aqui, ela tem um pouco de azul na ponta. O que, pelo menos ali no site, tava sendo considerado algo raro. Agora, eu não sei se tem ou não tem muito overpay aí por ser uma ponta azul. Tem bem pouquinho de azul também. E isso nem é tão importante. Se fosse vermelho que seria mais importante, né? Que seria aí a M9 Marble Fade Red Chip, que fica muito top e muito bonita. Inclusive, eu não tava muito ligado aí nessa faca, na existência dela. Mas essa ponta vermelha no play side fica bem top, realmente. Talvez eu até compre um dia uma M9 Marble Fade com Red Chip e um float baixíssimo. E aí, eu já revelei pra vocês três das facas. Agora, vamos para a última. Que foi, assim, a minha maior surpresa. Eu não tava ligado, assim, na hora que era uma faca diferente. Eu simplesmente aceitei a troca como se fosse uma carambite normal. Também uma Marble Fade. Eu não sei o que acontece, mas, enfim, foi muita Marble Fade nessa troca. Simplesmente três. E aí, essa carambite, quando eu peguei ela e comecei a inspecionar, assim, no inventário e abri no CS. Tinha uma parada diferente. Ela não era nada espetacularmente linda. Não tinha nada demais, assim, de, nossa, é uma Fire Ice que você pegou sem querer. Não, não era uma Fire Ice, infelizmente. Mas, esse pattern aí que vocês estão vendo na tela, ele é considerado um pouco raro. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Só pra antes falar exatamente qual que é a categoria aí dessa faca, tá? Ela é uma Carambite Marble Fade Peace Ice, tá? Peace Ice é o jeito que a galera chama por aí. E já eu explico exatamente o que significa. Mas, resumindo, existe a Fire Ice, que é a carambite Marble Fade que tem bastante vermelho e azul. E existe... Amarelo e azul. Ou seja, não é tão raro, novamente, igual uma Marble Fade Fire Ice. Igual a Red Chip da M9 também é muito mais rara do que a Blue Chip. Mas, é uma faca diferente. E quando eu olhei no site e vi que tava, assim, Marble Fade Peace Ice, falei, mano, what the fuck? Porque o Ice, vocês entenderam, né? É o gelo. É a cor azul. Agora, o Pis, que é o amarelo, Pis, significa merda, bosta. Então, a galera considera o amarelo como bosta. Todo mundo quer vermelho e azul. O amarelo é uma bela de uma bosta. Onde que eu quero chegar nesse vídeo aqui? Qual o ponto que eu quero chegar? A gente falou aí, principalmente, de facas Marble Fade, certo? Só que não é só Marble Fade que tem aí perna especial. A gente também tem em outras facas. Então, se você tem facas no seu inventário ou qualquer tipo de skins, Tenta descobrir tudo o que você conseguir sobre elas. Inclusive, se elas não são duplicadas. Tem um vídeo que eu postei ontem no canal sobre isso. Porque se você tem uma skin rara que não é duplicada, ela vale mais. Se ela é não duplicada e também tem um pattern raro, ela vale mais ainda. Se ela tem adesivos colados, ela vale muito, sabe? Então, às vezes você tem alguma preciosidade no seu inventário e você não tá ligado. O mesmo vale pra quando você tá fazendo uma troca com alguém. Pode ser que o cara te ofereça uma Karambit Fire Ice e fale pra você assim, ó. A minha Karambit Fire Ice é a Rank 1. Como que você sabe se o cara tá falando a verdade pra você e você vai tá pagando preço justo pra uma skin? Você tem que usar o Google. Você tem que pesquisar. Então, você pode usar o Google pra descobrir todas as skins que estão aí no Rank 1, 2, 3, 4. De cada um dos tiers, T1, T2, T3. Tanto pras Blue Jams, tanto aí pra Marble Fade. Pra descobrir qual que é o número do pattern Fire Ice. Então, por exemplo, se você tem uma Karambit Marble Fade Fire Ice, a 412 é a melhor. Você tem que saber aí um pouco sobre os números quando você quer essas skins mais raras. Já com Safira e Rubi, não é muito importante aí o número do pattern. Tipo, ninguém sabe exatamente qual que é o melhor, qual que é o segundo melhor. Não tem o Rank exatamente. E no futuro eu vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre Rubi, Safira e Esmeralda, que merece um vídeo à parte. Pessoal, uma dica pra vocês. Tá rolando no meu Twitter agora o sorteio dessa Bayonetta Fade Factor New. É uma faca muito top. É facinho pra você participar. Eu vou deixar no comentário fixado. Vai lá, segue os 4 passos. Participa porque é muito facinho mesmo. E também usa o código login lá no Robit, que você pode transformar os 50 centos de graça em uma fortuna, se você tiver sorte, é claro. Um amigo meu pegou 50 centos lá e transformou em 300 doll. Eu postei lá no meu stories do Insta, dá uma conferida lá também. Vou fazer um sorteio no vídeo de hoje, que é do agente Romanov. Todo mundo gosta desse agente, então eu vou dar mais um dele pra vocês. É só deixar o like nesse vídeo aí embaixo. Comenta alguma coisa aí, dá uma ideia pro canal, alguma sugestão, qualquer coisa assim. E bate uma print aí, provando que você deu like no vídeo e que você tá inscrito no canal. Envie essa print lá na minha DM do Insta. Daqui 24 horas eu vou escolher uma pessoa aleatória e vou enviar esse Romanov de graça. Pra você dar umas balas aí do lado do TR com o personagem mais massa de todos, na minha opinião. Eu tô postando dois vídeos por dia aqui no canal pra vocês. Os horários ainda não estão exatamente definidos. Tô postando um monte de vídeo, então basicamente se inscreve, tá? Não só deixa o like, mas também se inscreve. Ativa aquela notificação. Então confere aí no canal se você viu todos os vídeos. Tem uma dica boa também que é o seguinte. Eu particularmente acho que funciona bem, que é ativar todas as notificações aí do YouTube. Clicar lá na manivela de notificações do YouTube e ativar. Por quê? Bom, se você ganhar um sorteio, eu vou fixar o seu comentário. Ou então responder pedindo seu trade link. E aí você precisa me enviar o trade link. Tem gente que esquece de enviar o trade link. Passa uma semana, passa um mês a pessoa não me vê o trade link. Aí não tem como eu comunicar de nenhuma forma com ela. Bom, se ela deixar uma rede social, aí ajuda um pouco. Mas tem gente que comenta qualquer coisa e desaparece, some. Porque nunca vai receber o meu comentário como notificaçãozinha lá no celular. Se não tiver a notificação do canal, então ativa essa bodega aí. E seja feliz participando de todos os sorteios que eu faço. No vídeo da esquerda, você pode conferir as skins que foram duplicadas aí no CSGO. Tem essa M4A4 Hall com dois titles aí que foi duplicada, que é uma doideira. E no vídeo da direita, me veja ganhando uma war de lotes. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!